Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu tô indo fazer um... É um vlog, né? Aqui, né? E eu tô indo comprar remédio pra cabeça, sabe? Que é assim, eu tenho um problema. Eu sempre tenho dor de cabeça. Eu não sei porquê, mas eu sempre tenho. E hoje, hoje não, ontem, né? É um dia, é ontem. Que eu tô com essa dor de cabeça que nunca passa. E eu sempre fui assim, desde criança. Ai, tem uma dor de cachorro, tô com medo. Ai gente, e agora? E agora? Tô com medo de passar ali. Enfim, passei pelo cachorro, olha. Ai, morro de medo. Mas enfim, como eu tava falando, né? Tô indo agora comprar o remédio, porque... Essa dor de cabeça, ela só passa com o dipirona. Se eu não tomar dipirona, ela não passa nunca. E é assim, né? Eu, preso na internet, talvez eu tenha enxaqueca. Eu não sei. Porque é assim, eu tenho sensibilidade à luz. Tenho sensibilidade ao som também. Porque lá em casa, sabe? Eu comprei pisca-pisca e tal. Lá em casa, eu comprei pisca-pisca, coloquei lá no quarto. Gente, eu não sei porquê, mas eu fico enjoado quando eu ligo com pisca-pisca. Eu deixo pisca-pisca ligado, eu fico enjoado com dor de cabeça só por causa das luzinhas. Tipo assim, nada a ver. Onde já se viu uma pessoa ficar enjoada por conta de luzes. Só porque tem luzinhas assim. Então eu sou assim. Som também, eu sou super, super sensível ao som. Sabe um som que me deixa meio que super incomodado? É som de, como fala? Salgadinho. Sabe aquele pacote de salgadinho? Você abre ele assim, ó. Bem devagar. Gente, meu ouvido dói. Sério. Eu sou super sensível àquele som. Mas o problema principal é a luz. E eu lembro que eu sou assim desde quando eu levei uma paulada na cabeça. Ah! Inclusive, vou fazer sim esse vídeo, o Storytime, falando sobre eu levei uma paulada na cabeça. É meu próximo Storytime que eu vou fazer. E desde aquela época que eu sou assim. Eu me lembro que lá na época, lá em Recife, eu não podia ficar no sol, tipo calor assim, senão eu ficava com dor de cabeça. Ah, e antes que perguntem, né, porque eu tô com essa camisa sempre. É a mesma camisa. Seu que, seu que, seu que. É porque essa camisa aqui, ela é boa, que tem um bolso grande e dá pra colocar minha câmera grande, sabe? Porque minha câmera, ela não é pequenininha. Ela tem um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho avantajado. E ela é um pouco grande e essa camisa aqui é a melhor que tem. Inclusive, já tô até perdendo a vergonha de gravar na rua. Antigamente, sabe? Eu tinha super vergonha de gravar na rua. Agora mais não, já tô até perdendo a vergonha. Oi, gente. Enfim, já voltei. Fui lá, comprei meu Deep. Tá aqui, olha. Comprei meu Deep Rono. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver? Então aqui, olha. Pega esse aqui, ó. Um pouquinho de água. Aí eu pego esse daqui, que é o Deep Rono. Vou tomar aqui na rua mesmo, que eu tô nem aí. Aí eu coloco aqui, ó. 20 gotas, ó. Eu brinco dizendo que isso aqui é meu remédio de cabeça. Porque sempre que eu tô com dor de cabeça, eu tomo isso daqui. Tipo assim, eu tomo isso daqui e em 5 minutos passa dor de cabeça. Aí, enfim, eu fico livre da dor de cabeça para sempre. Não, não é para sempre. Até a próxima dor de cabeça. Mas, enfim, agora eu vou pra casa. Eu vou fazer comida, vou fazer o que mais tem que trabalhar. E é isso. Vou ter que enviar esse vídeo ainda. Uau! Para! Tinha um almoço aqui. Fazer fio, é isso. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.